De repente eu fui atacado, não conseguia nem me defender Fui acusado de roubar um raio, agora precisam me esconder Minha mãe foi abduzida, mesmo cansado minha força restauro Com um pedaço de chifre quebrado, mirando no peito, mato minotauro No acampamento começa a jornada, não sei ao certo o que aconteceu Descobri a pura verdade, sou metade humano e metade de Deus A voz na minha cabeça sempre me diz o que devo fazer Apenas tocando na água, sinto meu corpo ganhando poder A mudança é repentina, fica estampada no jeito de olhar Com espada na minha mão, não se atreva a me desafiar Agora eu corro o perigo, mas sinto que nada vai ser como antes Com o poder que o mar proporciona, veja a força de o meu sangue A água me deixa mais forte, me dá mais poder Usando a minha espada, sinto que tudo eu posso fazer Corre em mim o sangue de um Deus, agora descubro o meu maior dom Controlo as águas do mar, sou filho de Poseidon A água me deixa mais forte, me dá mais poder Usando a minha espada, sinto que tudo eu posso fazer Corre em mim o sangue de um Deus, agora descubro o meu maior dom Controlo as águas do mar, sou filho de Poseidon Eu tô de forma ação, evito destruição O caminho que eu sigo vai pro mundo inferior A cada passo que é dado, um perigo é encontrado No corpo fica marcado o corte que traz a dor Agora seguindo em frente, me vejo entre serpente O medo é eminente, a mente fica confusa Transforma tudo em pedra apenas com seu olhar Sinta o cheiro da morte quando enfrenta a medusa Eu busco as pedras rosadas que dão a saída Para chegar no mundo de Hades Uso poderes pra matar a Hidra Não importa quantas vezes tem de sua traqueia Não posso cortar, mesmo cortando sua cabeça Duas cabeças nascem no lugar Fico confuso, meio alucinado Perco o foco pra lá dos opostos O efeito da dispersão é proporcionado pela flor de ló Me encontro perdido pelo subsolo Descubro a verdade como semideus Carrego com minhas mãos o raio mestre de Zeus O valor não fica perdido, é concedido pela minoria Tenho um sátiro de protetor E a filha da deusa da sabedoria A parede de água é formada pra impedir a destruição Sinta a fúria do mar em posse das minhas mãos A água me deixa mais forte, me dá mais poder Usando a minha espada sinto que tudo eu posso fazer Corre em mim o sangue de um deus Agora descubro o meu maior dom Controlo as águas do mar Sou filho de Poseidon A água me deixa mais forte, me dá mais poder Usando a minha espada sinto que tudo eu posso fazer Corre em mim o sangue de um deus Agora descubro o meu maior dom Controlo as águas do mar Sou filho de Poseidon TK Raps Deixa um like aí só pra poder fortalecer Porque o canal do TK não funciona sem você A água me deixa mais forte, me dá mais poder Usando a minha espada sinto que tudo eu posso fazer Corre em mim o sangue de um deus Agora descubro o meu maior dom Controlo as águas do mar Sou filho de Poseidon